Bom dia, bom dia Bom dia Tudo bem? Sim De quem é esse sim dormindo aí? Eu Tem que ser Tem que ser E aí, gente, como foi o final de semana? Foi mais ou menos Mais ou menos? É Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Olha, tem um áudio aí Que tá falhando um pouquinho Eu acho que é o Quintanilha Tá um áudio um pouco pesado, assim Você não tá conseguindo falar direito Ou é um sono mesmo? Então, crianças Bom dia pra todo mundo Bom dia De novo Essa galera aqui ainda não acordou Vamos acordar Pessoal Todo mundo já viu o material que eu enviei? Sim Então A gente tem que Um tema que O professor O professor tá travando Eu não tô discutando Tava travando Naquela hora que você falou Essa é a sua conexão Que a minha tá tranquila Eu também Ouvi travando Quando eu tava falando Não dá pra me escutar nada Pra mim tá travando também Dá pra me escutar ou não? Agora dá Dá? Dá Bom, então É o que você falou, hein? Sim, vamos lá É O que acontece A gente tava trabalhando Na semana passada Com o gênero notícia Certo? Aham O que a gente aprendeu Com o gênero notícia? E aí? O que é que vocês aprenderam Com o gênero notícia? Bom Tô com vergonha Mas eu vou falar, né? Hã? Eu tô com vergonha Mas eu vou falar Ih, vergonha Eu tô comendo meu brownie Ai Eu tô sempre comendo Vai, fala Pessoa envergonhada Geralmente São Textos Que aparecem Em jornais Revistas Essas coisas Como Tipo Uma linguagem Direcionada Ao Ao público Que tá se tratando Tipo Quando eu vou explicar Não sei explicar Por exemplo É uma linguagem Ao público alto Ali Entendeu? E aí Sei lá Não sei o que que eu falo Tem muita coisa Na minha cabeça Mas eu não consigo explicar Vamos lá Como é que é a estrutura Do gênero notícia? Bom dia Bom dia, gente E aí, Campanate Bom dia Bom dia Bom dia Ah É daquele do título Essas coisas? Eu não tô entendendo Professor? Oi Você tá travando De novo A internet Tá tranquila Parece que tá travando Agora foi Tá travando Pra gente É Trava e volta É Verdade Você tá travando Vai Fala pra mim Como é que é o gênero notícia? Tem linguagem informal É o gênero textual Jornalístico, né? Uhum É pra informar de pessoas Ok Informado por Manchete Linha fina LIDE E Corpo da Notícia Isso Então Manchete Linha fina LIDE E Corpo da Notícia O que que é o LIDE? É um resumo Do que vai falar Na No texto Como? Ele fala Como ocorreu Quando ocorreu Uhum Com quem ocorreu Legal 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 E Na maioria da gente Falando de uma coisa recente Né? Porque não faz sentido Ele está falando De uma coisa antiga Que não vai mudar em nada Na nossa vida Exatamente Exatamente Algo insignificante Algo que tenha relevância social Gravem isso Relevância social Tranquilo? Outra coisa muito importante Que a gente não pode esquecer A notícia A manchete Vem com o título No presente Tempo presente Mas a notícia em si O corpo da notícia Tende a estar no passado Porque ela aconteceu Não é isso? Uhum Então Coisas importantes Bom Hoje A gente vai falar Do gênero Petição Online Sobretudo a petição Online O que é uma petição? Quem sabe? É quando você Tipo Você escreve Um texto Aí tem um monte De lugar Para você assinar Aí você assina E você leva Num lugar É tipo É Petição Para ter alguma coisa Na escola Você leva Para o diretor Com um monte De assinatura De aluno E querem que isso aconteça Porque a gente quer Tipo Você quer Uma reforma Na cidade Mas o prefeito Acho que uma pessoa Tipo assim Só uma pessoa quer Você faz uma petição Pede para várias pessoas Que querem Aquela mudança Assinarem E aí você leva Para provar Que tem mais de uma pessoa Querendo que isso aconteça Pergunta Está todo mundo me ouvindo? Sem problemas? Sim Pergunta Serve somente Para pedir Alguma coisa A petição? Não Também serve Para mostrar Alguma coisa Por exemplo Não sei dar exemplo não Mas eu sei Que também serve Alguma reunião De trabalho Você tipo Por exemplo Eu não sei se Vai servir Mas Sabe aqueles carinhas Que produzem jogos? Ah sim Depois Depois Eles Dão Uma entrevista Tudo bem Denúncia Sim Por exemplo Está acontecendo Está acontecendo algo De errado No nosso bairro Na nossa cidade E a gente quer fazer Uma denúncia sobre isso Mas eu quero Que outras pessoas Entendam que isso é um problema Não somente eu Então eu vou fazer Essa denúncia Eu vou escrever Essa petição Denunciando aquele problema Esperando que outras pessoas Concordem comigo E tratem aquilo Como um problema Para a gente poder levar Aquilo para uma autoridade Tratar como denúncia Faz sentido o que eu falei? Faz Então Se vocês pegarem O livro de vocês Na página 31 O que é que vai estar escrito aqui? As petições Tem como objetivo Provocar a ação do Estado O Estado como força maior De alguma instituição específica Por meio de Ou De alguma instituição específica Por meio de ideias Reivindicações Reclamações Denúncias Requerimentos Constatações Trata-se de um pedido Que qualquer cidadão Pode fazer A uma autoridade governamental Ou entidade pública Oralmente Como um tribunal Ou por escrito Como é que funciona isso oralmente? Aí em Búzios Todo mundo aí está em Búzios Não é com exceção do Heitor Mas todo mundo aí está em Búzios Certo? Sim Em Búzios Vocês têm a Câmara de Vereadores Está acontecendo um problema Normalmente Toda quinta-feira A partir das 17 horas As Câmaras de Vereadores Se reúnem Os vereadores Se reúnem na Câmara Para tratar dos problemas Da cidade Do município Então Vocês vão lá Para falar Olha Eu vim aqui Para falar de um problema Que está acontecendo na minha rua Eu não fiz isso por escrito Mas eu trouxe aqui Um grupo de pessoas Vocês são 11 alunos hoje Aí Vamos lá A Rebeca Que vai com Com toda a força Que ela tem Conhece todo mundo Ela fala Não, vamos lá Vamos lá resolver esse problema E aí chega lá e fala Não, a gente veio aqui Para reclamar de um problema Na minha rua Um esgoto a céu aberto E blá 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 Ou seja Vocês estão fazendo uma petição Só que oral Pedindo para que aquelas autoridades Ali resolvam o problema Tá? Normalmente A gente espera Que uma petição Ela esteja de acordo Com o Estado Democrático De Direito Ou seja Você não vai pedir Uma coisa Que não está Na Constituição Você não vai pedir Alguma coisa Que possa ferir Na vida de alguém Ah, eu vim aqui Fazer uma petição Porque eu não gosto Da Quintanilha E eu quero que alguém Dê um jeito nela É Tipo Não vai rolar Caramba Caraca Sentiu a maldade Do professor, né? Professor do mal Então, assim Quintanilha Tá tudo bem Ela tá viva, né? Quintanilha Gente, se ela não responder Aconteceu alguma coisa A culpa não é minha Só queria dizer Ela tá registrada Ah, ela tá aqui Tá viva Tá viva, gente Tá viva Quintanilha tá viva, gente Nada aconteceu Eu te amo, tá? É só um exemplo Então, o que acontece? No caso de uma petição Quando a gente vai fazer Uma petição É óbvio, evidente Que a gente tem que pedir Alguma coisa Que esteja dentro Da nossa Constituição Que não vá ferir O direito de alguém A gente não pode pedir Uma coisa, né? Que interfira Na vida do outro, tá? Então, esses textos Produzidos por cidadãos Como o que tá Na página 28 Que é do programa Ideia Legislativa Eles fazem parte desse gênero E esse gênero Ele vai circular Obviamente Se é o gênero online Primeiro lugar Que ele vai circular Internet Depois disso Ele vai circular No meio jurídico Entre os órgãos Relacionados ao governo Porque se você tá fazendo Uma petição Ela vai ter que se direcionar Pra esse público E aí Qual é a ideia De uma petição Circular na internet? Porque você quer Que todo mundo veja A importância Daquilo ali Que você tá trazendo Como um problema Tranquilo até aqui? Uhum Tranquilo Todo mundo comigo? Sim Sim? Sim Professor E como fazer Tipo uma petição Pra poder fazer O vizinho Parar com som alto? Eu preciso perguntar isso Dei um vizinho Que todo final de ano Ele vem pra cá E só liga o som alto Não tem Não? O bom que o senhor Salira no final do ano O meu liga o tempo inteiro Eu só queria dizer Nesse momento Que a Sofia É exatamente o exemplo Que eu fui com a Quintanilha Agora Caso o vizinho Aconteça alguma coisa com ele Todos já sabem Sofia Jordana Não tem nada a ver com isso Tá assim Tipo O meu vizinho faz rave Todo dia Não tô de sacanagem Mas olha só Não, mas é de música Em vez de sofrência funk Bernardo Você acabou de falar Que tem que chamar a polícia, né? É Não existe isso Não? Não Não, existe sim Tipo se for Em cima da hora Porque aqui tem O negócio da Na verdade A gente pega a aglomeração Pode chamar a polícia, né? Com a questão de aglomeração É diferente Porque a gente tá passando Por uma pandemia Mas essa lei Do silêncio Após as 22 horas Não existe Isso é um mito popular É um mito urbano Ah, é? Eu ia falar Eu ia falar Eu ia falar As pessoas usam isso Porque assim 22 horas Tem que desligar Esse som As pessoas usam isso Porque não sabem Mas não existe lei Pra isso O que você pode fazer Olha só Se uma hora da tarde A minha vizinha Começar uma barulheira aqui E eu pedir a ela Pra diminuir o som Então ela não quiser diminuir Eu não posso fazer nada Ela tá na casa dela Eu posso chamar a polícia Pra polícia tentar Me ajudar A alienizar a situação E convencer a minha vizinha Em função do bem-estar coletivo Mas por lei Não existe Nem 10 horas da manhã Nem 3 da manhã Não existe Mas prefeição Aqui no meu convênio Eu moro No meu convênio Tem um vizinho aqui Que até 2 horas da manhã Na hora da manhã Eles estavam botando Tipo, muito alto Estava todo mundo bêbado Gritando lá E a gente Até um monte de vizinho Devei os porteiros Aqui reclamaram De ir pra baixar Eles nunca faziam isso Aí eles meio que falaram Que até às 10 da noite Pode ficar a condição Ligado Mas vamos lá Você mora num condomínio Não é isso? É Então Aí é uma regulamentação Do condomínio Ah, isso faz sentido Por exemplo Aqui eu moro Em um condomínio Aqui tem uma regulamentação Que diz que você não pode Ter barulho alto Após as 22 horas Faz duas semanas Que eu fizer um baile funk Atrás da minha casa Meu Deus Então assim Essas coisas vão acontecer Mas Falando de petição O que que acontece? Qual é o nosso objetivo? É Comover Ou locomover Uma massa Um grupo de pessoas Pra resolver um problema Uma questão social Uma questão de denúncia E por aí vai As petições Não tem Um formato rígido Elas não têm Ah, tem que ser escrito assim Introdução Não, elas não têm Um formato rígido Mas normalmente São textos argumentativos Porque você está se queixando De alguma coisa São textos curtos Ou seja Não são textos muito longos E textos objetivos Apresentam um título E um tema E são escritos Em linguagem formal Então, ó Isso aí a gente tem que saber Linguagem formal Por quê? Porque podem circular Em ambientes políticos E judiciais Então eu não posso Colocar uma linguagem Coloquial A linguagem popular Então, automaticamente A gente tem que se preocupar Sim Com o uso de uma linguagem Formal Tá certo? Por que que eu estou falando Sobre isso? Olha só Observem aqui Pra registrar uma petição Online no programa Ideia Legislativa O autor deve preencher Alguns campos Veja o esquema a seguir Aqui tenho Eu entro no site Que é o Se Eduque Desculpa Ou Ideia Legislativa Eu boto no Google Ideia Legislativa Petição Aí eles vão abrir Esse site aqui pra mim Aí eu coloco A ideia Né? A área temática Que é É Desculpem Tá tudo bem, tá? Eu coloco É, tem que avisar Tem que avisar que tá bem Eu coloco a área temática Ou seja Qual esfera Que isso tá abrangendo Saúde Meio ambiente Educação São 54 áreas no total Né? Depois eu coloco o título Da minha ideia O título curto É Limpeza urbana Né? Vamos falar que eu tô Eu vou reclamar de sujeira na rua Limpeza urbana Né? E aí eu coloco lá Limpeza urbana Um título bem curtinho Descrição da minha ideia Uma descrição bem curta E objetiva Indicando A relevância Os benefícios Ou as restrições De benefícios Quando for o caso É Pra atender essa população Né? Então, olha Eu tô falando de limpeza urbana Porque é importante A rua tá limpa Pra não poluir o meio ambiente Pronto Essa é a minha Descrição E aí eu dou mais detalhes Quais são os detalhes? Eu vou falar Ó Eu tô Estamos vindo com essa petição Porque a nossa rua Há tantas semanas O caminhão de lixo Não passa aqui Pra recolher o lixo O lixo tá aqui na rua A céu aberto Tem insetos Tem rato Tem idosos e crianças Na rua Que são sensíveis A doenças Como leptospirose E aí eu faço a descrição E envio isso E aí A quem eu vou Destinar aquilo ali? Aos moradores Daquela rua Sobretudo Em primeiro plano Os moradores da rua Em segundo plano Os moradores do bairro Porque se aquela rua O caminhão de lixo Não tá passando Possivelmente Ele não vai passar Nas outras Tá entendendo? Todo mundo me acompanha Sim Sim Por que que eu tô falando Sobre isso? Já olharam no fórum Que eu deixei um trabalho? Sim 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 Bom Bom Tem esse trabalho A gente vai ter que escrever Nesse site Como? A gente vai ter que fazer Nesse site Não Não precisa fazer Nesse site Não Tá marido Porque senão eu ia ficar Com uma vergonha Eu falei Gente do que que eu vou falar? Reclamaria de tudo Quem ia reclamar de tudo? Sofia Sofia Jordão Sofia Cara Sofia Sempre tem uma coisa Pra reclamar Incrível isso Eu tenho um livro Do que ela pode reclamar É o que? Sofia Tem um livro Que a Camila diz Que ela pode reclamar Olha só O que que vai acontecer Gente Vocês vão fazer Uma petição online Tá? É a nossa primeira Atividade avaliativa Tá gente? Então façam com muito carinho Com muito cuidado Façam um estudo Mais aprofundado Do que que é O gênero petição online Pra que vocês possam Construir esse texto Eu deixei como data Se eu não me engano Até o dia 12 de junho Pra me entregar É Onde é que vocês vão Entregar isso? Lá no fórum mesmo Não precisa me mandar e-mail É pra anexar Todo mundo já aprendeu A anexar documento Anexa lá no fórum mesmo Professor Hã? E como que a gente vai fazer Esse negócio do trio? Só uma pessoa do trio Manda É Só uma pessoa Manda Com nome de todo mundo Tipo Aí manda o nome Eu As duas pessoas Eu vou fazer com a Duda E comigo Comigo Então, olha só Eu sou o melhor amigo Nossa Mano Olha só Depois Vocês veem entre vocês Como vão ficar os grupos Né? Pra vocês poderem fazer É Heitor Que tá Longe de tudo E longe de todos Né? Heitor vai ter que vir de longe Aí pra poder se unir A galera Então Depois vocês vejam Entre vocês Os grupos Como vão ser Né? E me Me enviem Né? Até o dia 12 do 6 Mas assim Não Não façam hoje Pra me entregar amanhã Façam com calma Vocês tem um bloco Ainda na frente de vocês Né? Pra fazer O bloco já deve chegar Essa semana Eu esqueci Eu esqueci Porque eu esqueci É o bloco É o que? Ele mandou Onde tá o bloco? Eu também já te esqueci Vocês vão receber Vocês ainda não receberam Vocês vão receber Ah, tá Tá? Então assim Isso aí é amanhã É, acho que é amanhã Vão com calma Né? Façam tudo Com muita tranquilidade Porque ainda tem um bloco Tem coisa pra ser feita Vai fazer muito mais sentido Que vocês se preocupem Em deixar pra me entregar Isso lá no dia 12 Então é até dia 12 Às 11h59 Pra me entregar Então vocês façam isso Com calma Pra me entregar Até essa data Né? Aí vocês sentem Estudem Já que agora A nossa nova modalidade De conversa É a distância Né? A gente já tá tendo Que se acostumar a isso Então todo mundo aí Se une Né? A distância Pra poder falar Do que tem que falar E montar a petição O que é que seria importante? Além de haver um trio Ou vários trios É importante que os trios Conversem entre si Por quê? Se eu tenho 54 áreas Pra explorar Que é onde eu espero Que vocês vão lá E pesquisem Quais são as 54 áreas Vai ser muito interessante Se vocês não falarem A mesma coisa Tá entendendo? Dois trios falando Do meio ambiente Dois trios falando De limpeza urbana Ia ser legal Se cada um pudesse Falar de uma área Diferente Fechado? A gente pode Separar no grupo Oi? O grupo da escola A gente pode Separar no grupo Pra ver se Porque se Imagina Se todo mundo Fizer dar a limpeza urbana É isso que eu tô falando Seria legal Se vocês puderem Conversar entre si Pra poder fazer Essas separações de grupo Porque aí Faz mais sentido Funciona um pouco melhor Pra vocês poderem Fazer todo o processo E não terem nenhum problema Tá? Bom, vamos lá O que mais eu ia comentar? Bom, então Gênero textual Petição online Deixa eu avançar Aqui a página Eu deixei também Um exercício Pra vocês Fazerem o exercício Do livro mesmo Então, olha só Hã? Qual é a página? Dá uma olhada Se eu não me engano É a página 29 Ou, perdão Página 29 Não tem nada Não, página 30 30 Ah, tá 30 tem Mas, se eu não me engano Eu deixei essa página Como exercício pra casa Então, o que acontece? Vai ser muito bacana A gente poder Trabalhar com tudo isso Tá todo mundo vendo Minha tela, não tá? Sim Sim As coisas aparecem O negócio É, quando eu troco de página Ele dá uma lentidão mesmo Então, olha só Nas petições online Do programa Ideia Legislativa Há algumas restrições Sobre o que E como dizer Por exemplo Não são aceitas Ideias que tratem De assuntos que não Sejam políticos Legislativos E de atuação Do Senado Federal Que contenham Declarações agressivas Pornográficas Pedófilas Racistas Violentas Ou ofensivas A honra A vida privada A imagem A intimidade pessoal E familiar A ordem pública A moral Aos bons costumes Ou a constituição Sejam repetidas Pelo mesmo usuário Ou seja Não pode ser O mesmo texto Ou incompreensíveis Ou que não estejam Em língua portuguesa Que contenham dados pessoais Que contenham dados pessoais Que não sejam solicitados No cadastro Como CPF RG Número de telefone E endereço Referências de outras pessoas Ou a página de internet Também não pode fazer isso Né O terceiro item Então tem que ser anônimo Digamos assim Como? Anônimo Você falou que não podia Não, não Você não pode colocar Seus números De identidade Número de CPF Ah, tá Entendeu? Observe que o terceiro item Indiretamente alerta Para a importância Da revisão textual Né É Coisas que não pode Não estejam compreensíveis Na língua portuguesa Né Tem que ter todo um cuidado Ali de rever o seu texto É É Porque na verdade O que acontece Quando você escreve Um texto de petição A pessoa que vai ler Ela tem que conseguir Ler seu texto Você não pode botar Um texto que ele Não vai conseguir ser lido Então automaticamente O texto tem essa preocupação Né Além do portal E-Cidadania Do Cidadão Federal Brasileiro Há outros sites Que permitem a criação De petições online Relacionadas a problemas De escala local Nacional Ou internacional A Vaz.org É uma comunidade De mobilização online Que opera em 15 línguas Com uma equipe De profissionais E voluntários espalhados Em seis continentes No site da instituição Há um encaminhamento Passo a passo Para a criação De uma petição online Que seria isso aqui Escolha o título da petição Um tomador de decisão Quem é que vai Decidir sobre a sua petição Se é o prefeito Se é o governador Se é o vereador Se é o presidente O problema O problema que você quer resolver E adiciona uma imagem Caso tenha Você vai lá E adiciona uma imagem Ah, é um problema De limpeza urbana Então você vai lá E mostra a imagem Do lixo Que está degradando O meio ambiente Tranquilo? Até aqui? Sim Aham Então, na verdade O trabalho de vocês De uma maneira geral Eu recomendo Estudar aqueles 54 possíveis assuntos Para que vocês Não tenham Nenhum problema De criar A petição de vocês Travou de novo De novo? Estou conseguindo te ouvir Sim ou não? Para mim travou Estou te ouvindo agora Voltou Então, assim É importante que vocês Entrem lá naquele site Vejam As 54 possibilidades Diárias Que vocês podem explorar Para escrever uma petição E aí vocês consigam Criar a petição de vocês Como eu falei O trabalho pode ser Feito em trio Eu não preciso receber Um trabalho de cada um Fez o trabalho em trio Uma pessoa vai lá Coloca o nome De todas as pessoas Quanto que vale O trabalho mesmo? Hã? Quanto que vale O trabalho mesmo? Então A gente vai ter Duas atividades avaliativas Cada uma vai valer Um ponto Ah, tá Tá bom? E a prova vai continuar Valendo quatro, né? Isso, isso A prova Como é que é? Vocês entenderam Como é que foi feito O somatório? Sim Então Vai ser o mesmo sistema Presença dos fóruns Sala de aula Vai valer um ponto Duas atividades avaliativas Cada uma valendo um ponto E quatro da prova Isso tudo soma Sete pontos de prova Uhum Entendeu? Então, professor Às vezes eu não consigo Escrever num fórum Às vezes No fórum buga É, às vezes não dá Não tem Secretaria Letra Secretaria Entra em contato Com a secretaria E explica Mas tem vezes Que o fórum Tá bloqueado Digamos assim Que ninguém consegue É, não tem Pra me escrever Então Secretaria É, porque assim Infelizmente Nesse ponto Eu não tenho Como tomar Uma decisão Entendeu? Eu não posso Fazer nada Secretaria Quem é Sabina Estevam? Ah, é É o Ítalo É o Ítalo Ah Poxa Ítalo Chegou no final Então O que acontece É muito importante Que todo mundo Pense Na hora de construir Esses trabalhos Direitinho Tá? Pra não Pra evitar Que haja ali Uma Uma perda De conteúdo Então vai todo mundo Tá? Direitinho lá Pra poder fazer Essa parte Tranquilo? Aham Parem pra mim Dúvidas ou tudo bem? Tudo bem De verdade? Ninguém tem dúvida? Aham Ninguém tem dúvida E eu não tenho dúvida não Não? Também é Então beleza Bom Saudade de geral Ana Clara Tá aí hoje Rebeca? Ela não tá comigo Há muito tempo Já Há muito tempo Ok então Pelo menos Você tá com alguém Né? Não Ela não tá aqui Mais que eu falei Doida Ah ela não está? Não A gente Ela voltou Nessa casa Ah ok Beleza Então Gente Beijo no coração De todo mundo Muita saudade A gente se vê Na próxima semana Ah que o avião Passou aqui Problemas no fone É o que? Eu te amo Eu tô com saudade Também Tô com saudade Tá complicada a saudade Tá complicado Mas olha só Problemas com o site E tudo mais Falem com a secretaria Tá? Pra que eles possam resolver isso pra vocês Tá Bom gente Tá bom Beijão no coração de todo mundo E até a semana que vem Ah professor Até a semana que vem Fala O negócio Que a gente vai te mandar Não é pro fórum Tipo pra todo mundo ver É pessoal né? É pessoal Você vai mandar no fórum Não Quando você bota no fórum Todo mundo ver Mas eu tô pedindo Não Mas tem que eu marcar pra você Ah então Beleza Tá bom? Beleza Tchau Tchau Boa Tchau